Muito é me perguntado sobre disciplina. Mai, como você se tornou uma pessoa disciplinada? Mai, como você saiu de um estado de procrastinação extrema para se tornar uma pessoa disciplinada na maior parte do seu dia, em tudo que você tem que desempenhar aí na sua produtividade? Primeiro de tudo, nós devemos fazer uma diferenciação novamente. A disciplina, ela não é um hábito. Você não adquire o hábito de se tornar uma pessoa disciplinada. Disciplina é um comportamento. É um jeito de se comportar e de agir perante as suas circunstâncias. Então, se você achava que disciplina é um hábito, não, não é. Disciplina é um comportamento e é um comportamento que você consegue aprender. É um comportamento que com os pensamentos e ferramentas certas você consegue fortificar e fazer disso uma coisa possível para você. A pessoa disciplinada, ela vive pela regra e não pela exceção. A pessoa disciplinada é aquela pessoa que entende quais são as suas metas, entende, tem clareza em quais são os hábitos, comportamentos que ela deve ter como regra na sua vida. Mas além de entender e ter clareza sobre o que ela quer na vida, ela é o tipo de pessoa que sabe que não deve depender da motivação para executar o que precisa ser executado. Uma pessoa disciplinada já entendeu como a motivação funciona. Tem muitas pessoas que se movem pela motivação e eu sempre falo que a motivação é uma faísca. Ela é uma faísca que vai te levar dois passos à frente, mas depois você vai parar pela falta da mesma. Uma pessoa disciplinada, ela já entende que isso vai acontecer e ela já se posiciona com uma mentalidade blindada para a falta de motivação. Uma pessoa disciplinada, como tem clareza do que quer, ela vive uma vida baseada no compromisso que ela fez com ela mesma. A pessoa disciplinada é uma pessoa que vive pelo compromisso, independente da motivação ou da falta dela. Independente da vontade ou da falta dela. Ela não se move por sentimentos. Ela não pergunta para si mesmo, como eu estou me sentindo? Eu estou me sentindo com preguiça, por isso não vou levantar da cama? A pessoa disciplinada, ela não tem isso. Ela entende que ela vai ter preguiça todos os dias. Muitas pessoas acreditam que pessoas disciplinadas não têm sabotadores dentro da sua cabeça. Quem configura ali o volume do seu sabotador é você. Uma pessoa disciplinada, ela tem esse volume muito baixo porque ela treinou a sua disciplina. Uma pessoa não nasce com disciplina. Eu sou prova disso. Eu vivi anos da minha vida me arrastando em procrastinação, em preguiça, em falta de vontade. Eu dizia para mim mesma que eu não era uma pessoa matinal, que eu era uma pessoa da noite. Depois eu fui entender que isso era só uma desculpa. A motivação, ela é feita para acabar. Toda vez que você começa uma meta super motivada, toda vez que você começa uma rotina, um ritual, um hábito super motivada e você se alicerça na motivação, você vai falhar. Porque a motivação, como eu falei, é uma faísca. Ela é feita para acabar. Porém, a partir do momento que você se torna uma pessoa disciplinada, você entende que você não precisa da motivação. O que você precisa é apenas da disciplina, de saber o que você quer e de viver baseada nos compromissos que você fez com você mesma. Mas eu já entendi que disciplina é se mover para o compromisso. Disciplina é se mover para o propósito. Disciplina é ser coerente, agir da forma que eu falei que eu iria agir, independente da vontade ou não. É ter coerência entre o que eu falo e o que eu faço no meu dia a dia. Mas como eu consigo, de fato, me tornar uma pessoa disciplinada? Porque é difícil. Eu tento, faço dois dias e paro. Número um. Isso eu garanto para você, é fundamental para que você se torne uma pessoa disciplinada. Pare de pensar na disciplina para cumprir uma meta ou um objetivo. E comece a pensar na disciplina como uma identidade que você quer para você. Comece a focar na disciplina como uma identidade nova que você quer construir. Então pare de focar no lugar errado. Disciplina não é para um hábito. Disciplina é para um comportamento e uma identidade. Então a partir de hoje você não fala mais, eu quero disciplina para acordar cedo. Eu quero ser disciplinado para estudar. Não, eu quero ser uma pessoa disciplinada, independente do que eu faça. Estude, lave uma louça, limpe uma casa, faça o meu trabalho, acorde cedo de manhã. A identidade da disciplina é aquela que eu quero criar. E não para uma meta em específico. Porque uma vez que você fica focando em ser disciplinado para uma tarefa, quando essa tarefa acabar, você para de ser disciplinado. Então não faz o menor sentido. A partir de hoje, foque na disciplina como uma identidade que você quer criar. Começar a pensar dessa forma foi uma mudança de chave, como eu falei. Porque eu lembro lá no começo, quando o meu despertador pecava e o sabotador vinha dizendo para eu ficar na cama. Eu pensava, não, se eu ficar aqui, eu vou continuar sendo uma pessoa indisciplinada. E eu quero reforçar essa nova identidade que eu quero criar para mim mesma. Então eu vou levantar. E todas as ações que eu tomava no meu dia, eu pensava dessa forma. Não pela meta e pelo hábito em si, mas pela nova identidade que eu queria criar. Quando você se deparar com um hábito, com uma falta de motivação, pense como uma pessoa disciplinada. Mesmo que ainda você não consiga chegar lá, comece a se ver como uma pessoa disciplinada. Comece a se ver com essa identidade. A partir de hoje, se enxergar já como uma identidade de pessoa disciplinada, vai mudar a sua vida e o seu posicionamento, eu garanto. Número dois, abrace o desconforto. Aprenda a abraçar aquilo que é desconfortável para você. A disciplina, ela é um músculo. E é um músculo que precisa ser treinado. Todas as vezes que você se puxa um pouco a mais, todas as vezes que você caminha mais dois minutos, todas as vezes que você fica mais dez minutos estudando, você reforça esse músculo da disciplina na sua vida. Pare de fugir do desconforto. A perigosa zona de conforto, ela vem disso. Daquela pessoa que foge daquilo que é desconfortável. Abrace o desconforto. Todas as vezes que você se sentir desconfortável com alguma situação, tente pensar nisso como mais uma forma de você fortalecer esse músculo de pessoa disciplinada. Número três, não tente reinventar a roda. O seu corpo, ele é uma máquina. E como uma máquina, ele vive de combustível. Não existe uma vida disciplinada. Não existe uma vida com hábitos positivos sem que você faça o básico e o óbvio. Sono, alimentação e exercício físico. Isso é o básico, como eu falei. Porque isso serve de combustível para o seu corpo. Uma máquina bem alimentada trabalha de forma correta. E você não precisa virar uma pessoa que come 100% de alimentos saudáveis. Mas você tem que viver pela regra e não pela exceção. Muitas pessoas vivem pela exceção. A regra é se alimentar de forma correta. A exceção é lá no final de semana a sua pizza. É lá no final de semana o que você gosta de comer. Mas não viva uma vida de exceções, mas sim de regra. É usar a comida como combustível para o seu corpo. Frituras, industrializados, doces, tudo isso você sabe que faz mal. Como eu disse, não adianta querer reinventar a roda. Isso é o básico, isso é o óbvio e você também tem que fazer. O exercício fala de movimentação do corpo. O nosso corpo não foi projetado para que nós vivamos uma vida sedentária. O nosso corpo precisa de movimento e é por isso que eu faço meu exercício nas primeiras horas da minha manhã. Porque eu sei a energia e a garra que isso dá para o meu dia. Se exercite em casa, na academia, saia para caminhar, saia para correr. Mas se movimente, porque isso, como eu disse, é o óbvio e é o básico para fazer com que a máquina funcione corretamente. E uma última dica, muito simples, mas que a maioria das pessoas não faz. Termine tudo o que você começa. Uma pessoa disciplinada, ela não deixa as coisas para depois. Muitas pessoas me perguntam, Maia, como é que você consegue dar conta de tudo? Como é que você limpa a casa sozinha, cuida do seu filho? Eu faço porque eu tenho o hábito de terminar tudo o que eu começo. Se eu tomo um café, eu não deixo a xícara na pia. Eu lavo essa xícara e guardo. Se eu almoço, que eu fico sozinha o dia inteiro na minha casa, eu não deixo o prato na pia. Eu começo e eu termino. Tenha esse hábito de não deixar as coisas para depois. Tenha o hábito de começar e terminar tudo, desde a sua rotina. Como eu falei, a xícara que você toma café, até coisas mais elevadas na sua vida, no seu trabalho, estudo e por aí em diante. Disciplina é um comportamento. Nas menores coisas, as maiores. Você é o tipo de pessoa que já tentou várias formas e estratégias de mudar os seus hábitos e o seu comportamento e até hoje não teve sucesso com nenhuma? Você já tentou de tudo para ser constante naquilo que você sabe que irá te fazer bem e não consegue? Bom, se você é essa pessoa, eu tenho um convite para te fazer. No dia 4, 5 e 6 de julho vai acontecer a Jornada da Constância no meu canal do YouTube. Dentro desses três dias, eu vou te dar ferramentas poderosas para que você consiga finalmente ser constante nos seus hábitos. Esse evento vai acontecer às 8 horas da noite, no horário de Brasília. E a única coisa que você tem que fazer para participar, vir aqui abaixo, clicar no link e colocar o seu nome e o seu melhor e-mail. E pronto, você já vai estar inscrita na nossa Jornada da Constância. Dia 4, 5 e 6 de julho eu te espero para o nosso evento 100% online e 100% gratuito lá no meu canal do YouTube. Tchau, tchau.